Aos 76 anos, Dona Osmarina diz que tudo para ela começou um pouco mais tarde. Para se ter uma ideia, a alfabetização foi aos 60 anos. Mas a vontade de aprender vem desde cedo, quando saiu do interior do Maranhão e descobriu que havia um lugar chamado escola, livros e uma roupa bonita chamada uniforme. No tempo da minha juventude, eu trabalhava na roça. Não sabia nem o que era estudo, não sabia nem o que existia. Um dia meu pai foi numa cidade pequena lá, aí terminando a aula os alunos saíram da escola. Aí eu fiquei desesperada, ver aqueles meninos fardados. Ai, mas que roupa bonita, roupa bonita. Eu tive que comprar uma roupa, uma fazenda, para fazer uma roupa daquele jeito. Aí que eu fui saber que era aluno que vinha saindo da escola. Aí eu fiquei insistindo, eu quero estudar, eu quero estudar. Mas a minha mãe tinha uma mente assim, diferente. Dizia assim, a mulher para estudar só presta para escrever para os homens. E assim a gente nunca chegava, nunca chegava perto de um colégio. Porque quando eu passei a estudar mesmo, foi depois de eu adulto. Quantos anos? Já chegando aos 30, aí eu fui para o Rio de Janeiro, cheguei lá, a firma dava, eu dou o horário de estudar. Mas quando eu chegava no colégio, o colégio já tinha fechado. Porque era engarrafamento, matavam dentro do ônibus e era aquela confusão toda. E assim eu fui fazendo o ginásio, os pedacinhos. Eles passavam a primeira série, a segunda, passavam dois, três anos sem estudar. Então eu só vim estudar mesmo depois que eu me aposentei. Que eu só vou estudar agora. A energia para atentar o Enem pela sétima vez, Dona Marina conta que renova todos os dias, estudando muito. Principalmente a matéria que mais gosta no curso gratuito, no projeto Universidade para Todos. Geografia é a sua paixão e por um motivo bem especial. É porque assim, tem gente que quando perde uma coisa, fica correndo atrás para pegar. Pois assim eu estou fazendo. Se eu não passar esse ano, o ano passado, estou tentando esse ano. Se eu não passar esse ano, eu vou tentar. Enquanto eu existir, eu vou tentar. Eu vou insistir. E qual a matéria que a senhora gosta mais? Geografia. Por quê? É que quando eu saí, que eu trabalhava na maternidade, aí fui passar um dia no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, fui trabalhar numa casa de família. Cheguei lá, o homem, ele era esse especialista de pedra, desse negócio assim. Ele foi lá, pegou o mapa, disse assim, Esse mapa aqui é do Piauí. Eu digo, mapa? Eu não tinha conhecimento. Mapa? Eu disse sim. Aí foi me mostrar os pontinhos, tudo marcadinho. Isso aqui tem, isso aqui no Piauí, isso aqui não sei aonde, isso aqui não sei aonde. Você não conhece? Eu digo, não, eu só conheço mesmo, só a capital. Então, aí me despertou aqui dali. Como é que eu moro num lugar e eu não conheço nem um pau em diante da minha venta? Aí eu falei. Então, aí eu insisti na geografia. E com essa energia de garota, Dona Asmarina chega a estudar de duas a três horas por dia. Às vezes até mais. Mas para melhorar o seu desempenho, ela disse que falta apenas um detalhe. Qual é, Dona Asmarina? Falta um computador, tá? Porque com o computador eu quero fazer pesquisa. Eu gosto de fazer pesquisa, porque a pesquisa ajuda você a estudar, ler. Então, é isso que eu quero aprender mais. E se passar melhor ainda, né, na universidade? Se passar melhor ainda. Continuo fazendo minhas pesquisas. Então, vamos aí fazer o apelo para o pessoal que está aí nos assistindo. Aí o Piauiense, o Brasil todo, quem estiver assistindo, me adoro um computador, por gentileza. Vai melhorar bastante, né? Vai melhorar bastante. Então, boa sorte no Enem e boa sorte aí com o seu novo computador. Tenho certeza que você não vai ganhar. Obrigada.